Tem dias que eu acordo pensando em você E passar um segundo vejo o mundo desabar E aí que caiu a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avilão Tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito Quanto mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco meus estrelos pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Oh, 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 oh Cheiro de rosa, de avelã, tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de uma juquerubim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a luz E tudo que você quiser E se você quiser, te dou um sobrenome Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a luz E tudo que você quiser E se você quiser, te dou um sobrenome Eu troco meu destino pra te dar a luz Eu troco meu destino pra te dar a luz